Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal Amores, hoje vai ser o último vídeo do ano de 2018 E eu quis trazer uma proposta muito diferente aqui no canal pra vocês Que eu nunca fiz aqui, eu acho, né? Acho que vai fazer dois anos já que eu tô com o canal Ou não? Não sei, gente, não é, mas acho que vai fazer dois anos E eu nunca fiz, gente, um Maquia e Fala aqui Então, pela primeira vez, né? Eu vim fazer o Maquia e Fala pra vocês Tô até aqui num cenário diferente, né, gente? Tô aqui no meu quarto, né? Pra ficar um vídeo, assim, mais íntimo, mais, assim, de boas, né? Tipo, mais good vibes, né? Aquela coisa mais informal Tô gravando aqui na luz natural, gente, olha só Quem diria, né, gente? Que um dia eu ia tá num quarto desse Luiz na janela Quem diria, meu Deus Então, vamos lá, gente Eu tô cheia de bagunça aqui na minha cama De maquiagem Então, vamos começar Com a minha tiarinha aqui, né, gente? Pra não perder o costume E vamos começar pela sobrancelha Gente, eu não sei... Não, meu Deus, tô tremendo É... Eu acho que não vai dar pra mim ficar, assim, mostrando os produtos Porque senão não vai... Não vai dar pra mim falar com vocês, né? Então... Vamos lá, gente Vamos começar Fazendo as sobrancelhas, né, gente? Eu uso pra fazer minhas sobrancelhas, gente Essa pastinha aqui Que eu já ensinei a fazer ela aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui no card, caso você quiser aprender E ela, gente, é muito boa, né? Depois que eu fiz a pastinha, gente Nunca mais usei sombra Mas vamos lá Vou pegar um pincel aqui Então vamos começar, né, gente? A fazer o vídeo A falar O que eu queria falar, gente É tipo assim Achei, gente O que eu queria falar, gente É tipo assim Cara O que que foi esse ano de 2018, gente? Que loucura Pelo menos pra mim foi muito louco esse ano E assim Eu queria fazer tipo uma Retrospectiva no Maqui e Fala, né? Assim, gente Esse ano Me surpreendeu pra caramba Eu nunca achei que Eu ia estar onde eu tô hoje Nesse ano Eu nunca imaginei que ia acontecer Aconteceu várias coisas, gente Na minha vida Minha vida, assim Virou de ponta cabeça, assim Revirou de novo Virou de novo Enfim Eu não sei se pra vocês Foi assim, né, gente? Mas, nossa Pra mim foi Bem assim Esse ano pra mim Bom, meninas Preenchi minha sobrancelha, né? É... Deixei ela assim No formato mais original dela mesmo Não sei se eu deixei ela um pouquinho grossa Não sei, gente Mas, enfim É pra o Maqui e Fala, né? Assim Não tem problema, assim Mas... É, parece que ficou legal, né? Não sei Como que tá aí Do outro lado da tela Bom, gente Como eu tava dizendo Esse ano foi loucura pra mim Minha vida, assim É... Afundou e se reergueu Várias vezes esse ano, né? Tipo, a gente teve muitas lutas, né? Eu e meu marido A gente teve muitas lutas A gente passou por muita coisa E... Mas, assim Onde a gente tá hoje Agora, assim A gente nunca imaginou Que a gente chegaria aqui Onde a gente tá É... Primeiramente, gente Eu tive muitas perdas Esse ano Perdas não, gente Eu vou dizer, assim Livramento, sabe? Porque Eu sempre peço pra Deus Me livrar de todo mal É... Gente, peraí É uma que fala, tá? Então eu vou passar Uma água thermal Enquanto isso Só um minuto Só pra dar uma hidratada No rosto Ai, tá calor, gente Então, nossa Que delícia Vou passar bastante E vou deixar secar Então, gente Como eu tava dizendo A gente sempre pede, né? Pra Deus livrar a gente De todo mal E... Isso inclui também Pessoas, né, gente? Deus livra a gente De pessoas ruins Na nossa vida E... Isso é muito bom, né? Porque Deus Ele... Assim, ele tem o poder Cara, de enxergar Além do que a gente enxerga Tipo, a gente tá enxergando só aqui Ele já enxerga além Ele já enxerga lá na frente Então, toda vez que você pedir Pra Deus te livrar De todo mal Isso inclui Das pessoas Que também te fazem mal Que no fundo A gente sabe quem é, né, gente? Sempre A gente sempre vai saber Quem é E... A gente finge que não sabe Mas a gente sabe No fundo a gente sabe Vou passar o cerozinho aqui, gente Pra dar uma hidratada também E... A gente sempre sabe, né, gente? Quando a pessoa faz mal pra gente Mas a gente não quer enxergar Aí vem Deus E dá um jeitinho de tirar a pessoa É... Esse ano, gente Eu tô num momento assim Detox da minha vida Eu... Eu, esse ano Foi o ano do detox, cara Que eu me desintoxiquei De pensamentos De pessoas É... Enfim Mas foi de pessoas mesmo Que tava me fazendo mal Depois que eu Que eu parei de conviver Com certas pessoas, gente Parece que Nossa Me fez muito bem Porque a gente acha que não Só que Tem pessoa, gente Nossa, sério Só faz a vida da gente Andar pra trás Porque, às vezes Você acha que a pessoa É sua amiga A pessoa Tá ali do teu lado A pessoa Nossa Vai fazer o mundo E o fundo E o fundo pra você Só que na hora Que você vai ver Não é nada disso Né Então, esse ano Várias máscaras Caíram Graças a Deus, gente Já começou desde janeiro As máscaras caíram Né, gente Mas... Enfim Então Eu tenho que agradecer a Deus Porque ele tem cuidado De mim, né E das pessoas Que estão ao meu redor Né Quem gosta de mim mesmo Com certeza Permaneceu esse ano E, assim, gente Esse ano também Eu tive a oportunidade De De conviver mais Com pessoas que eu gosto E conhecer pessoas novas também Né Eu me aproximei de pessoas, gente Que Eu nunca imaginei Que eu me aproximaria, assim Criar uma amizade Um vínculo, assim Com pessoas que eu nunca pensei Sabe, assim E... Isso é muito bom É muito bom mesmo E esse ano Graças a Deus Foi Nessa parte, assim Muito bom Porque Em 2017 Eu tive Muitas decepções, sabe Muitas decepções Com pessoas mesmo Que Eu achei que era uma coisa E não era E Nesse ano Foi o ano Que eu falei Bom, vou passar uma peneira Nisso, né Bom, Deus falou, né Que eu ia passar uma peneira Na minha vida E eu passei E enfim, gente Então Vamos dar uma pausa aqui, né Pra gente continuar essa make Senão não vai sair nada, gente Vai ficar meio longo esse vídeo Eu não sou muito boa Em fazer essas coisas, assim Maquiar e falar Porque eu paro Eu começo a falar Aí eu viajo Vou longe Então, gente Eu vou fazer a pele já Começar por ela, né Deixa eu Pegar a base aqui Vou usar a L2 e L3 Da Ruby Rose, tá, gente Que é as minhas favoritas mesmo Vou Misturar aqui Ok Ok Tchau, tchau. Bom, gente, voltando ao assunto, cara, é... Deus tem me tratado bastante nessa parte da minha vida, porque eu sempre vivi pra Ele, sabe? Pra Ele me mostrar quem são as pessoas, pra Ele me iluminar, né? Meu caminho. E Ele tem feito muito isso, gente. Então, esse ano eu me surpreendi demais nessa parte, graças a Deus, né? Então, nessa parte eu posso dizer que minha vida tá encaminhando... E eu ainda tô em processo detox, tá, gente? É... Tô, assim, observando algumas pessoas e tal, que Deus tá me mostrando algumas coisas, né? Assim, pra eu tomar cuidado. Mas a vida é que segue, né, gente? É... Tem pessoas que elas vêm na nossa vida pra acrescentar. Tem pessoas que têm propostas à nossa vida, né? Que, às vezes, Deus manda as pessoas pra nos ajudar num momento difícil e tudo mais. Só que, tipo assim, a gente tem que pôr na cabeça da gente que nem todo mundo vai ficar pra sempre, entendeu? Então, o tempo que a pessoa esteve do teu lado e tudo mais, você tem que valorizar, sim. Você tem que levar em consideração. Mas a partir do momento que a pessoa te fez mal, cara... Toma um suco detox. É... Outra coisa, gente, que aconteceu esse ano, que eu fiquei, assim, muito feliz, foi que eu pude ver o meu marido finalmente, né? Abriu o próprio negócio dele, né? Eu estive com ele nessa nova etapa, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu já... Tipo, eu sempre pedi pra Deus, sabe? Pra Deus abrir a porta pra ele, pra ele poder... Né? Ter o cantinho dele, né? Que é difícil, né, gente? A gente trabalhar... É... Não trabalhar pra gente, né? É muito difícil. E... Eu vi que, tipo... Né? Já tava na hora dele abrir as asas dele e voar, entendeu? Então, eu pedi muito pra Deus, sabe? Pra Deus iluminar a gente. E... Deus fez tudo certinho, tudo, sabe? Da maneira dele, que ele achava que era melhor pra ele. E eu fiquei muito feliz, sabe? De ver ele conquistando o próprio negócio, sabe, gente? Foi, assim, pra mim, um dos melhores presentes de 2018 que Deus me deu. Que foi ver ele crescer, sabe? Profissionalmente. Porque, tipo, desde quando eu conheci ele, eu sempre vi que ele tinha talento. Que ele tinha capacidade. Só que eu acho que, às vezes, ele não enxergava isso nele mesmo. Então... Eu... Pude, né? Ver... Ele conquistando isso. E, pra mim, foi um dos melhores presentes desse ano. E, depois que isso aconteceu, sabe? A nossa vida mudou completamente. Da água pro tênis, sabe? Em todos os sentidos, sabe, gente? Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Gente, já iluminei todo o meu rosto, ó. Pro vídeo não ficar longo, gente. Porque, como eu disse, eu, pra maquiar e falar, sou uma negação. Mas, com o tempo, gente, fica bom. Vamos agora ao contorno, né, Nenê? Vou usar esse da Juve Lose. Pronto, meninas. Eu já selei a pele. Já adiantei bastante aqui. Eu vou retirar aqui o excesso de pó. Gente, outra coisa que aconteceu, gente, em 2018, na minha vida. Não só na minha vida, mas na nossa vida. Quando eu falo nossa vida, é na minha vida e na vida do Alan, gente. Que nós resolvemos alugar uma casa. E, assim, a gente não tava planejando isso. Não era isso que a gente tava planejando. Mas a gente resolveu alugar uma casa, gente. Assim, esse ano. E nós fizemos a nossa mudança. Tanto é que eu gravei um vlog, né, da nossa mudança. Eu vou deixar aqui no card pra vocês verem, tá, gente? Pra vocês acompanharem essa nova etapa da nossa vida e tudo mais. Porque, tipo assim, já ia pra fazer um ano, né? A gente já tinha feito um ano que a gente tava junto. É, que a gente tinha casado, né? E a gente não sabia realmente o que que era uma vida a dois de verdade, gente. Porque não é a mesma coisa, né? Você morando com alguém, tipo, na casa de alguém. Pode ser até no fundo da casa de alguém. Enfim, não é a mesma coisa, gente. Porque, tipo, nada ali é seu. Seu, assim, realmente. Então, era muito, assim... Não era o que a gente queria. A gente queria ter a nossa vida. A gente queria ter o nosso cantinho. Porque é aquele ditado, gente. Quem casa, quer casa mesmo. E, assim, foi um processo, tipo assim... Que a gente ficou um pouquinho, com um pouco de receio, assim, né? Pra gente tomar essa decisão. Mas, Deus abençoou, né, gente? Deu tudo certo. A gente veio aqui ver essa casa, tipo assim... Um mês antes da gente mudar. E a gente acabou que resolveu que a gente não ia fazer isso. Aí, acabou mudando outro casal pra essa casa e tudo mais, né? Que essa casa pertence a um casal de padrinhos de casamento nosso. E mudou... Aconteceu que mudou um casal pra cá e tudo mais. Aí, a gente falou assim... Ah, deixa pra lá, né? Vamos continuar aqui mesmo. E, de repente, o casal desistiu da casa, gente. Assim, foi uma coisa... Porque eu falei pra Deus, falei... Meu Deus, se for pra ser, que seja. E, assim, vai, né? Porque eu sempre procuro, galera... Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu entrego nas mãos de Deus. Deus sempre cuida das coisas pra mim. Então, tipo... Nada que eu faço... Tipo, tem gente que falou assim... Ah, porque vocês é louco. Que não sei o quê. Porque a gente tava com um terreno, né? A gente... Nossos planos eram construir a casa esse ano. E acabou que não deu certo e tudo mais. Aí, teve gente que falou assim... Ah, porque vocês é louco. Que não sei o quê. Gente... Nada que eu faço... É sem o consentimento de Deus, tá? Então, tipo... Tudo que eu vou fazer na minha vida... É Deus que cuida. Eu mando os planos pra Ele antes de eu tomar a decisão. Então... Aconteceu. Tô muito feliz. Eu e ele, a gente tá muito feliz. A gente tá muito bem. A gente ficou assim com medo de não dar conta do recado. Porque cuidar de uma casa, gente... É uma coisa assim... É muita responsabilidade. É uma coisa totalmente diferente, né? A vida... Né? Assim e tudo mais. Mas a gente tá dando conta, gente. Tá dando tudo certo. E é isso que importa, né? Então, a gente tá muito feliz. E esse foi mais um presente que 2018 trouxe pra gente, né? Foi uma reviravolta, gente. Esse ano mesmo eu tô falando. Esse ano foi um ano, assim, de muitas emoções na nossa vida. E, assim... Tem coisas que eu planejei pra esse ano que não deu certo. Não saiu como eu queria, né? Não aconteceu. Mas 2019 tá aí, né? E eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, vai acontecer em 2019, gente. Logo vocês vão saber o que que é. Mas, enfim... Teve algumas metas que eu fiz aqui pro canal que não deu certo, gente. Que era chegar a mil inscritos. Mas, assim... Não aconteceu. Porque eu tenho certeza, né, gente? Que foi por falta de esforço da minha parte. Porque se eu tivesse me esforçado muito mais pro canal, eu tenho certeza que a gente já teria batido essa meta. Mas eu falhei algumas vezes aqui no canal. Não postei vídeos. Não me dediquei como eu teria que ter me dedicado, né? Mas, enfim, gente. Isso, sabe? Esse foi o ano de 2018. Foi isso que... Uma das coisas, né? Eu não falei tudo que aconteceu em 2018. Porque senão eu vou ficar aqui 10 horas falando na cabeça de vocês. Mas... Essas foram, assim, as coisas principais. As coisas mais marcantes que aconteceram. Em 2018 na minha vida. E eu quero deixar registrado aqui. Porque eu sei que ano que vem eu vou rever esse vídeo novamente. Pra eu ver, tipo... Nossa, né? Olha só quanta coisa aconteceu. E... Enfim, gente. É isso, sabe? Eu espero que o 2018 de vocês também tenha sido cheio de emoções, sabe? É... Tipo, às vezes você pode falar assim... Ai, é mais um ano perdido da minha vida. Não... Nada é perdido, gente. É... Senta, assim, e começa a refletir. Tipo... Nossa... É... Quanta coisa aconteceu. Tipo, coloca... É... E você vai ver... Sabe? O porquê das coisas ruins terem acontecido. É... Para consequentemente as boas acontecerem. Mais ou menos isso, gente. Eu não sei explicar direito. Não sou filósofa. Mas... Enfim, gente. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano novo, tá, gente? Vocês passem muito bem. Comam muito. Para em janeiro vocês morrerem de remorso por ter comido tudo aquilo. Mas, enfim, gente. É isso, tá? Eu quero finalizar o vídeo. Não finalizei a maquiagem. Mas, pera. Não. Não vou finalizar agora, não. Eu vou finalizar a maquiagem e eu já volto pra falar com vocês, tá? Bom, meninas. Voltei com a make finalizada. Finalmente. Olha só. Fiz um olho vermelho. Muito lindo. Se vocês quiserem, gente, eu trago o tutorial detalhadamente dele pra vocês, tá? É que hoje eu quis fazer um negócio, assim, mais maqui e fala mesmo, né? Só que, assim, na verdade eu não consegui fazer esse tal de maqui e fala, gente. Todo mundo consegue, mas eu não consegui. Mas, enfim, esse foi o primeiro de muitos. Eu espero fazer mais vídeos, assim, né? Mais vezes com vocês. Também respondendo perguntinhas, essas coisas. Pra poder interagir mais com vocês, né, galera? Pra gente poder ficar mais próximos. Então é isso, amores. O que eu tenho pra dizer pra vocês é que... 2019 tá aí, gente. E... É uma página em branco. Então... Você tem a oportunidade de começar de novo. Você tem a oportunidade de um recomeço na sua vida. Então faça diferente, sabe? Coloca no papel tudo que você fez esse ano. Que você gostaria de ter feito diferente. E em 2019 você faça diferente, gente. Você se empenhe pra você ser uma pessoa melhor. Pra você fazer coisas melhores. Pra você conquistar mais coisas. Enfim, gente. Eu desejo tudo de bom pra todos vocês aí, né? Que são inscritos no meu canal. Que me acompanham. Eu amo muito vocês, tá? Eu sou muito grata por... Por estar aqui crescendo a cada dia com vocês. E é isso, gente. É um feliz ano novo, tá? Pega leve aí na bebida, tá, gente? Se você dirigir, cara. Não saia na pista, assim. Não vá viajar, enfim, né? É embriagado porque isso pode causar acidentes e tudo mais. Curtam aí, gente, o ano novo de vocês. Com bastante consciência. Com bastante paz e amor. Ok, meus amores. Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E um feliz 2019 pra todos nós. Ok? Beijos. Tchau. 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 Tchau, tchau.